Quer aprender a fazer um delicioso bolo de banana sem fogão, sem lactose, sem açúcar refinado, sem nada industrializado e sem farinha? Ou seja, um bolo de banana cru com gelé de amendoim que nem vai ao fogo mais simples e impossível? Vem comigo! Você vai precisar de 20 a 22 bananas d'águas médias, em torno de umas 8 a 10 bananas da terra, com a casca preta, mas só que meio maduras, não tão maduras. Vai precisar de 100 a 150 gramas de banana passa, 100 a 150 gramas de amendoim, algumas colheres de canela em pó e 2 a 3 colheres até 4, umas 50 gramas de coco seco ralado e de um bom liquidificador para conseguir triturar bem e fazer uma calda deliciosa. Vamos começar descascando as bananas e colocando elas em um bem. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto